Esse potencialmente pode ser o fundo do Bitcoin, eu vou comentar para vocês onde eu vou estar comprando pesadamente o que eu acredito para 2023, pessoal. Então vamos dar uma olhada porque esse aqui é meu último vídeo aí do ano de 2022, pessoal, pelo menos aí vídeos públicos para membros aqui do canal. Acredito que farei mais updates entre hoje e amanhã, mas amanhã de fato vou estar parando aqui, dando uma descansada até o dia 5 ou 6 de janeiro, tá? Para os membros, para compensar esse tempo aí, eu vou fazer lá pelo dia 7 mais ou menos aí com certeza várias lives aí, inclusive mentoria, tirando o máximo de dúvidas possível, tentando ajudar e compensar aí o tempo, né? Mas acredito que não vai ser um tempo perdido não, porque o mercado vai estar bastante chato aí durante as próximas duas semanas, tá? Vou comentar para vocês sobre tudo isso e já vou deixar aqui minhas ordens aí para o Bitcoin também já de compra, né? Porque vai que isso aconteça, mas acredito que a gente vai ter um espaço mais chato aí, tá galera? Então vamos olhar em tudo isso, não se esqueça aí de deixar aquele like para eu apoiar, se inscreva no canal, ative as notificações, participe também das comunidades, todos os links aqui abaixo e de novo, não deixe de se tornar membro aqui do canal, vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Se tornem pelo menos VIP, tá? Se você não quiser se tornar membro aqui agora, já se cadastre para se tornar VIP, porque é gratuito, 100% gratuito para se tornar VIP e tem vantagens aqui para VIPs, tá? Que mais diante eu vou comentar para vocês aqui sobre isso, vou estar em atendimento especial para quem for VIP, porque eu sei que essas pessoas estão de fato operando aí, arriscando a pele no mercado, tá bom? Então se torne VIP hoje mesmo, faça o seu cadastro e se você quiser ter conteúdos, acesso a conteúdos exclusivos e análises mais frequentes do Bitcoin, não deixe de se tornar membro aí, tá? Muito barato e com certeza vai ajudar você a tomar aí, ajudar a tomar decisões aí melhores, tá bom? Então galera, vamos olhar aqui o Bitcoin e vou comentar então onde eu acredito que potencialmente vai ser esse fundo aí, tá bom? Acho que vai ser um vídeo bem importante para vocês já tentarem aí se posicionar melhores no mercado. Primeiramente, eu acredito que esse final de ano vai ser bem enjoado, a gente não teve aí um rally aí do Natal conforme esperado, tá? Eu estava imaginando o Bitcoin voltar a testar essa zona aqui de R$17.300, zona de Fibonacci para realizar vendas, tá? Eu estou com essas ordens de vendas aqui posicionadas nessas regiões aqui de Fibo, eu comentei para vocês nas últimas análises sobre isso, tá? Não vou ficar repetindo isso aqui, pode ficar um pouquinho enjoado. Então essas regiões aqui eu estarei interessado aqui, até inclusive vou arrastar isso aqui mais para cima, tá? Estarei interessado em realizar vendas aqui para o Bitcoin, tá? Eu vou subir um pouquinho isso aqui e tentar realizar vendas aqui, obviamente já pode escalando vendas mais acima, vendas pequenas, tá? Mas eu quero tentar montar um preço médio nessa zona aqui que está esse retângulo aqui vermelho, tá? Entre os R$17.300 até os R$17.600, então talvez um preço médio na casa aí dos R$17.450, algo assim, para poder aproveitar esse potencial movimento do Bitcoin, que eu acredito que vai ser para baixo, infelizmente, tá pessoal? Mas eu vou mostrar para vocês aqui uns pontos de atenção e algo para vocês ficarem atentos aqui para a gente poder, então eu estimar que a gente está chegando próximo aí do fundo, pelo menos do fundo local aí do mercado, tá? Eu vou comentar para vocês o que eu quero dizer com isso, beleza? Então galera, eu estou interessado em realizar vendas nessas regiões, tá? Nessas regiões aqui, obviamente o meu stop tem que estar acima dessa região aqui dos R$18.400, tá? Então vou botar meu stop aqui na região próxima aí, nesses últimos regiões aqui, próximo dos R$18.500 aqui mais ou menos, tá? Terei um stop, porque existe o risco sim, obviamente, eu vou mostrar para vocês por que existe o risco do Bitcoin, né? Simplesmente dar uma desacoplada aqui, tá? Mas eu acho que é pouco provável devido a outros fatores que eu estou de olho, principalmente aqui a capitulação dos mineradores que está em andamento, tá? Então isso aqui dificulta o Bitcoin de buscar novos patamares. Então enquanto isso aqui não atingir aqui o sinal de compra, inclusive eu aconselho você a botar aqui um alarme aí no TrendView, tá? Clique aqui, bota esse indicador Hash Ribbons, clica aqui no botãozinho azul com o botão direito do mouse e adiciona um indicador aqui, adicionar alerta e bota aqui um alerta de compra aqui desse indicador, que isso vai mostrar para a gente onde vai estar aqui o final dessa capitulação, obviamente essa capitulação já começa a dar sinais de melhoras aqui já no tempo final, tá? Então acompanha esse indicador que eu acho muito importante e acredito que no final dessa capitulação a gente pode ter então aí o fundo para o Bitcoin, tá? Pelo menos esse fundo local aí que eu vou comentar para vocês aqui, daqui a pouquinho aonde está. Então fica até o final do vídeo aí, deixa aquele like importantíssimo, tá bom? Que é o vídeo mais importante aí com certeza para a gente fechar o ano e conseguir ficar um pouco mais tranquilo e entender para onde potencialmente o Bitcoin aí pode ir, tá? Então Hash Ribbons extremamente importante para vocês acompanharem, tá? Obviamente tem muita coisa que eu posso falar aqui, tá pessoal, mas eu não vou aqui quebrar muito a cabeça de vocês com tempos gráficos menores, eu acho que o Bitcoin está lateralizando aqui numa região bem chatinha, enfim, então basicamente o que eu estou de olho aqui agora, são pontos de liquidação, onde tem realmente liquidez aí das sardinhas aí do varejo, né? Eu também, outros grandes players também tem, botam pontos de liquidação aí e a gente tem aí a vantagem de ficar de olho nisso, eu venho mostrando no canal há bastante tempo sobre esses pontos, tá? Então eu acredito que vocês têm que prestar atenção porque quem acompanha o canal há mais tempo, eu falei várias vezes da região dos 15.500 dólares, eu falei, pessoal, o Bitcoin tem potencialmente a chance de buscar 15.500 dólares, tá? Inclusive eu entrei num short aqui na região dos 21.300 aqui, ó, e muita gente estava rindo de mim, assim, de fato rindo de mim mesmo porque o Bitcoin já tinha formado fundo e as pessoas simplesmente ficaram, né, de boca aberta aqui porque realmente perderam esse movimento aqui, realmente conseguiu fazer shorts muito bons aqui para o Bitcoin nessa região, tá? E o pessoal que acompanha o canal conseguiu fazer compras maravilhosas na região aqui dos 15.500, inclusive eu comentei para realizar vendas aqui na região dos 18.000, tá? Então foi realmente incrível aí, tá? Quem acompanhou todo esse drama da FTX, né? Aqui, essa região, nessa zona aqui, realmente eu fiquei bastante preocupado aí, estressado com essa questão da FTX, porque afetou aí também a minha banca aí de trade, né, pessoal? Como você já sabe da história, né, mas aqui realmente todo mundo que acompanha o canal conseguiu fazer compras boas aqui, realizar, enfim, então eu acho que esse movimento aqui que o Bitcoin fez nessa região aqui potencialmente vai se repetir de novo, tá? É o que eu estou imaginando. Então, galera, para onde que eu acredito que o Bitcoin pode ir, tá? Antes eu vou mostrar para vocês aqui os pontos, então, de liquidação, que eu acho que vocês estão mais interessados aí em saber, tá? Aqui na Highblock, BitMEX, aconselho vocês a acompanharem, esses são os valores, então eu aconselho você pausar o vídeo aí e dar uma olhadinha, tá? Porque esses aqui são pontos interessantíssimos para a gente poder entrar e sair de posições, tá? Então aqui para longs, por exemplo, aqui a região dos 16.600, região dos 16.200, aqui são potenciais zonas de compra caso o Bitcoin venha buscar aqui essas zonas aqui, tá? Obviamente, caso ele busque primeiro essas regiões de short, aquele que dá os shorts aqui primeiro, daí a gente tem que mudar a nossa forma, tá, pessoal? Então aqui a gente entraria em shorts nessas regiões e depois realizaria nessas zonas aqui, tá? Seriam potenciais alvos aqui, né? Então ou pode ser entradas ou pode ser alvos, depende do que vai pegar primeiro, tá? Então assim que eu uso essa estratégia aqui, se ele começar a cair, eu posso buscar aqui regiões de compra nessas zonas aqui. Então quanto mais cair, mais eu vou adicionando posições aqui e quanto mais buscar acima aqui eu vou realizando ou então entrando já em posição de short. Aqui de fato eu vou estar interessado em entrar em short, tá, pessoal? Essas zonas aqui todas eu terei ordem short aqui posicionadas com stop aqui muito acima dessa região aqui de 18.200, tá? Para poder ficar tranquilo porque eu não vou acompanhar o mercado, digamos assim, até o dia 4 e provavelmente eu não vou estar acompanhando o mercado, tá, pessoal? Então, obviamente se pegar essas zonas aqui pelo celular eu vou só estar fechando aqui algumas posições, qualquer coisa, tá? Mas basicamente aqui é a minha estratégia que eu vou estar de olho também nesses valores aqui da BitMEX que como vocês sabem tem funcionado muito bem, inclusive entrei no long aqui, fantástico aqui nessa região, tá? Então usem esse indicador, olha só que incrível como funciona, olha só, pega aquilo que desce a região, anda, depois pega mais abaixo, pega acima, tá? Então pessoal, realmente incrível como esse indicador funciona bem. Olha aqui, ó, se você não acredita que esse indicador funciona, olha só esse gráfico aqui, tá? Então use aqui esse indicador da Highblock, é realmente incrível o que esses caras estão fazendo, tá? Compensa com certeza, um trade que você fizer certo aí compensa, tá? Então se você quiser encontrar pessoas para dividir, também tem um grupo do Telegram, também tem um Discord ali, VIP, que eu conselho vocês a acompanharem, porque o pessoal está sempre postando ali essas regiões aqui, tá bom? Olhando aqui então, Highblock, 12 horas aqui na Binance, vamos puxar aqui, dar uma olhadinha nisso aqui, agora no curto prazo, o que a gente pode esperar? Está um pouco difícil de ver aqui, tá? Tem liquidez tanto acima e abaixo, tá? Mas para mim a zona aqui, ó, zona de R$17.100,00 até a região de R$17.400,00 aqui tem liquidez, tá? Dos shorts aqui, e está formando liquidez aqui nessa região dos R$15.200,00 para baixo aqui até a região dos R$13.550,00, tá? Olhando aqui então, o de 7 dias aqui na Binance, bem parecido aqui, ó, formando a região dos R$17.100,00 até os R$17.450,00, e depois abaixo, né, abaixo aqui na região dos R$15.200,00 até a região dos R$13.550,00, tá? Então, para mim, acredito que até a região aqui de R$17.500,00 o Bitcoin tem grande chance de buscar, eu estou duvidando que vai pegar essa região aqui de R$18.450,00. De qualquer forma, meu stop estará acima dessa zona aqui para poder garantir, para que não saia do jogo aqui caso ele venha pegar e formar um topo duplo nessa região, tá? Então, esse é o ponto importante. E aqui olhando também o de um mês, pessoal, olha só como tem liquidez nessa zona aqui, ó, essa zona dos R$13.600,00, e eu acredito que sim, esse aqui potencialmente vai ser um fundo local importante para o Bitcoin, tá? Não posso dizer que vai ser o fundo global aí, que a gente vai ter um fundo, né, importantíssimo que vai durar, que nunca mais a gente vai voltar, tá? Mas acredito que um fundo local aí, pelo menos durante esse bear market aí, que pode durar aí mais, né, um ano e meio, mais ou menos, acredito que sim, a gente pode formar aqui nessa região dos R$13.600,00, e eu estou apostando e vou colocar aqui ordens de compra nessa região, tá bom? Então, esse é o nível que eu comentei para vocês lá anteriormente, né, que eu falei que 15.500, 15.500, o pessoal não escutou, achou que o Bitcoin não poderia pegar, e acabaram, né, tendo uma surpresa, né? Então, eu acabei rindo por último, na verdade, né? Então, aqui, eu não quero que você tenha surpresa, tá? A região dos R$13.600,00 é uma região extremamente interessante, tá? Na minha opinião, e eu vou mostrar também aqui, olhando o Fibonacci, porque acredito que essa zona aqui pode ser bem importante, na minha opinião, aqui formando aqui regiões Fibonacci interessantes, tá? Para isso, olha só, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, que eu sou de olho aqui, isso aqui é uma análise técnica à la André Faut, tá? Isso aqui não é análise técnica, digamos assim, que se deve fazer, tá? Mas eu estou aqui brincando com os gráficos hoje de manhã e estava olhando o seguinte, olha só. Nesse bear market aqui, pessoal, olha só isso aqui que interessante, ó. No bear market aqui para o Bitcoin, até eu botar o gráfico aqui semanal para a gente ver melhor, tá? Acho que fica mais claro aqui o gráfico. Até apagar isso aqui, essas regiões aqui, ó. Eu estou no gráfico logaritmo, tá? Para ficar mais fácil. Aqui, inclusive, são regiões, são as... O halving do Bitcoin, tá? 2012, depois aqui 2016, 2020 e 2024, a gente vai ter um halving perto do meu aniversário lá em agosto de 2024, tá? Então vai ser um grande presente de aniversário aí. Eu vou ficar de olho em 2024 para comemorar potencialmente esse halving junto aí, levantando a taça aí, né? Que nem o Messi fez. Tá, galera? Então, olha só. O que eu estou de olho aqui agora? É o seguinte, ó. O Bitcoin buscou esse fundo aqui na região dos 3 mil dólares, né? 3 mil dólares foi o fundo que o Bitcoin buscou aqui nesse último bear market. E não voltou desde então, né? Quase voltou aqui durante o corona, né? Foi aqui nessa região dos 3 mil cento e poucos dólares aqui. Esse aqui no índex do Bitcoin. Se a gente puxar Fibonacci aqui, ó, desse topo até esse fundo, olha só que interessante, galera. Muito interessante isso aqui. Aqui eu estou olhando, obviamente, o Fibonacci na escala normal, tá? Não é o Fibonacci em escala logaritma. O Bitcoin foi buscar até a região de 0.618, ó. 0.618 ele foi buscar e é o número de ouro aqui para o Bitcoin. Então ele foi buscar essa região aqui, não conseguiu romper e teve uma correção forte, né? Teria até o risco de perder esse fundo aqui, mas não foi o que aconteceu, né? Se a gente olhar também essas escalas aqui... Deixa eu voltar aqui, ó. Voltar com esse Fibonacci e mudar para a escala logaritma. Vou mudar aqui pela escala logaritma isso aqui, tá? Olha só, ele buscou a região de 0.718, né? Obviamente, mas formou essas zonas aqui que são interessantes, ó. Fibonacci aqui nessa região, Fibonacci aqui, aqui. Então, essas zonas chaves de Fibonacci formou aqui para o Bitcoin, tá? Então, interessante de acompanhar isso aqui. E para mim, galera, se a gente olhar aqui também, ó, duas coisas que eu acho importantes. Se a gente puxar Fibonacci também aqui desse topo aqui que o Bitcoin fez até o fundo, ó. Se a gente encaixar Fibonacci nessas zonas importantes, esses principais topos aqui, ó, topo. Aqui tem um topinho também, topo, né? Fundo também, olha só que interessante. A gente pode ver que o Bitcoin poderia formar um fundo aqui para buscar depois essas regiões de Fibonacci na região aqui próxima de 13.700, tá? Então, aqui a gente pode arrastar um pouquinho para essa região dos 13.600 dólares. A gente teria exatamente as regiões de Fibonacci formando aqui, ó, nessas regiões, tá? Ficaria muito lindo esse gráfico mesmo, o Bitcoin poder retestar essas zonas aqui e tentar romper, tá? Então, não seria de outro mundo. É bem interessante porque o Bitcoin respeita a região de Fibonacci aí, tá? Então, para mim, a região dos 13.600 pode ser, sim, aí um potencial fundo, né? Um fundo local. Inclusive, é o topo aqui anterior, ó. Bem próximo do topo anterior que a gente fez lá em 2019, tá, galera? Então, extremamente importante. Se a gente mudar isso aqui agora, então, para a escala normal, a gente pode ver que a região de 618 seria a região de 46 mil, quase 47 mil dólares, tá? Então, em algum momento, dentro aí, ainda dentro desse Bermarket, digamos assim, dessa zona aqui do Bitcoin, a gente vai voltar aqui, talvez, a testar essas regiões aqui, tá? De alguma forma, buscar essa região dos 47 mil dólares, formar aqui mais uma correção, enfim, e lá depois a gente conseguir romper aí e buscar de novo, a testar o topo anterior, tá? Então, é isso que eu estou imaginando para o Bitcoin aí para 2023, 2024. Então, essas são as zonas de Fubonacci, que eu acredito que a gente vai buscar, e esse potencial fundo local que seria nessa região dos 13.600 dólares, tá? Obviamente, isso aqui seria fechamento aí no diário, semanal, tá, pessoal? A gente pode fazer, sim, sombras para baixo, mas acho que se você conseguir fazer boas compras nessa região dos 13.600, acredito que sim, mesmo levando em consideração que a gente está entrando num período de recessão ano que vem, também, acredito que é uma excelente compra para o Bitcoin, inclusive a gente estaria corrigindo aqui quanto, ó, desse topo até o potencial fundo, né, região dos 13.600, seria praticamente, aí, ó, 80% de correção do Bitcoin, exatamente 80% de correção, tá? Então, realmente, nos outros bear markets, a gente teve também isso, correção de 80%, tá? Então, para mim, é, sim, uma região, exatamente, uma região muito boa para você realizar compras, não deixar essa oportunidade passar, tá bom, pessoal? Olhando aqui, falando um pouquinho sobre a SP500, rapidamente, que eu quero comentar para vocês aqui, para a gente poder fechar esse vídeo, o que eu acredito para a SP500, pessoal, a gente formar aqui a minha opinião, tá, André, eu não vejo a SP500 de forma nenhuma rompendo esse topo aqui, tá aí, buscando novos patamares, enfim, essas linhas, para mim, o que eu vejo a SP500 fazendo é esse pivôzão de baixo aqui, ó, isso aqui que eu estou chegando para a SP500, formando isso aqui, ó, tá? E olha só que interessante, ó, se a gente puxar aqui desse topo, né, desse topo aqui até o fundo, pode ser essa região, essa região aqui dessa zona, ela não conseguiu passar da região de 0.618, tá? Ela ficou teimando nessa zona aqui e potencialmente vai fazer um fundo mais baixo aqui agora. E se a gente projetar aqui, então, esse pivô da SP500, ó, o primeiro alvo aqui do pivô seria levando, levaria a SP500 para casa aqui dos 3.143, aqui dos 3.100 pontos, tá? Na minha opinião, a SP500 vai buscar, sim, essa zona aqui próxima dos 3.000 pontos, inclusive eu estou com alerta aqui nessa região, ó, 3.000 pontos mais ou menos aqui, que tem fundos importantes, topos, tá? Então, eu acredito que vai ser uma região que a SP500 vai voltar a buscar e o Bitcoin pode potencialmente, aí, muito fácil buscar essa região dos 3.600, né? Obviamente o Bitcoin já está bem descontado, a gente teve o Bitcoin caindo muito mais aí, tá? Então, eu acho que a SP500 corrigindo para a região, essas regiões aí, o Bitcoin, ele iria cair, mas aos pouquinhos, a não ser que a gente tenha algo assim que, né, algo problemático no mercado, como, por exemplo, a falência da Binance, algo aí de outro mundo, outro, né, Black Swan aí, né, outra, como a gente diz, outro ganso aí, preto aí, no caso, né? Outra, algo não previsto, esqueci agora o nome em português, tá? Mas, então, se isso não acontecer, pessoal, para mim, eu acredito que o Bitcoin tem potencialmente grandes chances de buscar essa região aí dos 13.600 e seria uma compra de curto, médio e longo prazo excelente para você fazer, na minha opinião, tá? Eu conselho também para você, se você tiver tempo, nesse final de ano, estude sobre o Bitcoin, tem vários livros importantes aí, Bitcoin Standard, cara, tira o final de ano para dar uma estudada, se preparar aí, porque a gente tem aí, nas próximas décadas, para mim, o Bitcoin é uma oportunidade incrível e eu estou grato aí de estar vivo para poder aproveitar, né, e ter a chance de me expor mais nesse ativo aqui, que vai mudar o mundo, tá? Não é as criptomoedas, pessoal, é o Bitcoin, tá? Esse que é importante vocês entenderem. Quanto antes vocês entenderem o quão importante o Bitcoin, tá? Menor vai ser o preço médio de vocês, tá? Quanto mais tempo vocês ficarem temando com altcoins, querer comprar altcoins, ficar rico de uma hora para outra, tá? Mais caro vai ser o preço médio de Bitcoin de vocês. Então, compre Bitcoin, acumule Bitcoin a longo prazo, tá? Acredito que você vai estar fazendo um excelente investimento, é o que eu acredito aí. E eu estou pagando, de fato, para ver, pessoal. Estou pagando para ver e eu acho que vou ser recompensado aí em relação a isso, tá bom? A gente está recém no começo e o market cap é extremamente baixo aí. A gente vai ver o Bitcoin, com certeza, alçando voo aí para números que ninguém vai conseguir imaginar, tá? Na verdade, ninguém imaginava que o Bitcoin ia para casa lá dos, né? Quando a gente falava Bitcoin indo para casa dos 10 mil dólares, ninguém acreditava, né? 20 mil dólares, ninguém acreditou, 70 mil dólares, ninguém acreditava, pessoal, tá? 100 mil dólares, ninguém acredita, o Bitcoin vai para 100 mil dólares, não tenho dúvidas nenhumas disso aí, tá? Então, para mim, cara, se expõe ao Bitcoin aí, tá? Acho que com responsabilidade, obviamente, não venda tudo que você tem para botar em Bitcoin, mas vai comprando aos pouquinhos, porque com certeza você está fazendo aí, né? Uma exposição que pode ter um retorno muito grande para você, tá bom? Eu acredito nos fundamentos, aconselho você a estudar, tá bom? Então, com essa, pessoal, deixe de vocês aí um excelente final de ano, tá? Então, para os membros do canal, terei mais updates também. Ah, só fechando aqui também, a dominância está a ponto de explodir também, pessoal, acompanha essa linha aqui, essa linha da dominância, ela está a ponto de explodir. Acredito que a gente vai ter mais resistência nessa região aqui também que ela está, então esses são os níveis que eu estou de olho para a dominância aqui agora, esse suporte aqui na região dos 39.7, potencialmente poderia chegar até essa região dos 36.30 aqui, mas à medida que a gente romper essa região para cima de fato aqui, começar a subir, potencialmente a gente já tem esse fundo formado aqui para o Bitcoin, então é o que eu estou acreditando, a gente romper essa linha aqui, fazer um rompimento verdadeiro aqui, e de fato daí sim a gente vai ter um fundo formado bem para o Bitcoin, acredito que isso possa acontecer também, quando a gente tiver aí a questão da hashrate resolvida aí, a gente ter a capulação dos mineradores terminada. Ah, para fechar o vídeo também, porque acredito que vai ser o final do ano ruim, já estava esquecendo de falar isso para vocês, importantíssimo. Então pessoal, a gente teve aqui, hoje aqui, ontem, na verdade, então feriado de Natal, então não teve muita coisa, para essa semana aqui a gente vai ter só o dia 29 aqui, se não me engano, dia 29 a gente vai ter coisas interessantes, que vai ser aqui a questão do, pedidos iniciais de seguro-desemprego, está saindo, depois aqui na última semana, na próxima semana, vai ser aqui, vai ter duas coisas importantes acontecendo aqui, no dia 4, se não me engano, aqui joltz, vai ter os joltz aqui saindo também, isso aqui o mercado está muito de olho, então dia 4 a gente pode ter bastante volatilidade, e também no dia 5, e no dia 6 também, aqui a gente tem o non-farm payrolls aqui, então a gente tem aqui também o ADP, non-farm employment change, que acho que é interessante acompanhar, mas para mim vai ser non-farm payrolls aqui no dia 6 de janeiro, vai ser interessante acompanhar, e eu já estarei de volta aí, obviamente, para comentar para vocês, e vai sair também a taxa de desemprego dos Estados Unidos, lá no dia 6 também, então dia 6 vai ser um dia importante, caso isso aqui melhore, a gente pode ter pump aí no Bitcoin, mas eu não acredito a gente romper a região aí dos 18.500 dólares, é a minha opinião, e tem mais uma coisa que eu queria dizer para vocês, eu já estava esquecendo já aqui também sobre isso, tem tanta coisa pessoal, a minha análise do Bitcoin aqui que eu vou fazendo, olha, se eu fosse falar tudo o que eu enxergo para vocês, eu ia ficar aqui fazendo um vídeo de duas horas, mas eu tento simplificar os pontos mais importantes, e o que eu acho importante vocês acompanharem também aqui, que é o Open Interest do Bitcoin, depois desse caso aqui da FTX pessoal, olha só, a gente teve o Open Interest aqui simplesmente começando a cair, isso mostra para mim que a gente está formando sim aqui um fundo para o Bitcoin, aqui na Binance, eu estou olhando o Open Interest da Binance, que é a corretora que tem mais volume aqui, mais forte o Open Interest, e a gente só viu o Open Interest subindo, 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 agora a gente está vendo o Open Interest caindo, isso para mim já indica uma formação de fundo, e potencialmente a gente vai ver o Open Interest chegando aqui na região de 68.000 aqui, bitcoins mais ou menos nessa região, acho que vai ter uma correção grande para a gente formar um fundo aí ainda, um fundo local importante do Bitcoin, mas isso para mim mostra que sim, agora a gente está muito próximo aí desse fundo, acompanha o Open Interest, extremamente importante vocês ficarem de olho, a gente está com o long short ratio aqui ainda elevado, acho que tem espaço para o Bitcoin ainda uma boa corrigida ainda, acredito que isso vai acontecer, mas tem que ter paciência, porque nas próximas praticamente 10 dias não vejo muita coisa acontecendo não, então aproveite o senhor adiando para descansar, tirar um pouco de descanso, estude sobre os fundamentos do Bitcoin, tem aqui vários vídeos também que eu falo sobre outras coisas importantes sobre trades, se torne membro que eu tenho já tutoriais interessantes saindo ali no... aqui no canal, e participe também do Discord ali, VIP ou então como membro, que a gente está sempre ali atualizando de forma mais frequente, pessoas que estão sérias de fato no mercado estão ali no Discord participando junto, tá bom? Então eu desejo a todos aí boas festas, um feliz ano novo, e a gente se vê aí lá pelo dia 5 ou 6 de janeiro, tá bom? Então um abraço e a gente se vê lá. Até mais pessoal, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!